Gente, a ADA até que me surpreendeu positivamente nesse candle de hoje, já que a própria BTC está lateralizando forte, num movimento enfadonho, apático, e a ADA segue ali desenhando o quarto do G sucessivo, um, dois, três, quatro. Isso aqui é um candle de indecisão, ou seja, claramente há uma força compradora subjacente carcomendo as ordens de venda, as maiores principalmente. Então isso aqui está ostentando uma força compradora latente que facilmente vai fazer a ADA estressar a extensão dessa LTB aqui, essa linha de tendência de baixa, linkando esses topos descendentes. Para romper essa figura baixista, essa LTB aqui, linkando todos esses topos descendentes, seria preciso um impulso um pouco maior da própria BTC rompendo a sua resistência em meia-dois e buscando algo ali entre 66 e 70. Isso pode acontecer e seria até concomitante temporalmente com um eventual teste dessa LTB. Então se a BTC ameaçar e eventualmente romper a sua resistência em direção a 66, facilmente a ADA poderia buscar a extensão aqui da média móvel de 200 períodos lá em 0,48, talvez até 0,50. Daqui a pouco eu volto, na projeção a nebulosidade avermelhada está estreitando bastante, o que pode ser um indício de uma reversão dessa tendência de baixa. Por enquanto a ADA está pesada, está abaixo da mediana do canal de Keltner, mas já voltou para dentro do canal. Daqui a pouco eu volto, o que eu vou fazer é TH, Tom Coyne, BNB e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.